Meu amigo criador, quando nasce o pintinho na chocadeira, é aquele deus nos acusa. Lá vai o amigo criador atrás de caixa de papelão, atrás de lâmpada, atrás daquilo. Aí a lâmpada estraga, morre os bichinhos, perde toda a tua produção. Ah, mas agora não vai mais precisar. Sabe por quê? Olha, a Choc Master fez para você uma criadeira. Para resolver o teu problema de morte de filhote, acabou. Não vai mais perder filhote. Olha, esses bichos que morriam do jeito convencional, vai se transformar tudo em lucro para você. Através dessa criadeira aqui, olha só. Sistema de controle de temperatura extremamente preciso através de resistências blindadas. É seguro, não vai estragar. Dois andares para você com controle de temperatura independente. Você pode manter uma temperatura nesse e outra temperatura diferente nesse daqui. Comedoros externos, localizado aqui na lateral. Bebedouro, também na lateral. Não precisa abrir a criadeira para colocar comida, para não estressar as aves. Olha, que legal. Duas portas para facilitar o manejo. Uma porta pequenininha para você fazer a captura de uma árvore, alguma coisa. E uma porta grande, se você precisar fazer uma manutenção, uma limpeza, alguma coisa. No comedor a gente tem essa peça antes de desperdício de ração. Economia de ração, não vai ficar caindo ração. O pizinho fácil para você retirar, olha aqui. Essa telinha vai junto. Se for pintinho, você pode usar essa telinha mais grossa. Se for uma ave pequena, uma codorninha, um fazão, uma coisa. Você usa essa por cima dessa até as aves crescerem e você poder tirar essa telinha mais fina. E abaixo a gente tem a bandeira coletora de dejetos só. Muito forte. Isso aqui é uma chapa de alumínio e recebe um banho de pintura eletrostática. Muito bem legal. Tudo pensado no teu conforto e no conforto mais ainda das aves que vão ser postas aqui dentro dessa máquina. Aqui estão a resistência blindada. Fica alojada no topo da criadeira. A iluminação a gente controla aqui pelo painel da frente. Esse é o termostato digital, de máxima precisão, onde eu faço os ajustes dos andares. Posso colocar temperaturas diferentes. Esse é o interruptor da iluminação interna. Essa luz é uma lâmpada fria. Está aqui apenas a título de iluminação. E para deslocar a máquina a gente tem as rodinhas. Simples assim. Uma máquina muito eficiente que vai ajudar você muito aí na sua produção. Música Música Amém.